Viajando dia e noite, montado em um cavalo Com um laço na garupa, na mão um chipote de estralo Às vezes eu cantava pra alegrar o coração Eu me errando e repicava ao longo do estradão Eu sempre me lembrava da menina que é tanto amei Sempre tocando boiada nessa liga me acostumei Hoje quando me lembro do que me acontecia Sinto algo diferente, meu corpo todo arrefilha Com essas recordações começo a meditar Lembrando os tempos passados que não mais irão voltar Eu ainda me lembro do caro lá na mangueira Que já estragou sozinho você tomar chuva e poeira Hoje aqui na cidade, bem longe do meu sertão Somente fecho boiada no cinema ou na televisão Mesmo assim vou lutando com a vida aqui da cidade Só que a gente não suporta, só falta morrer de saudade Eu demorei muito, mas agora compreendi E quando chegar minha morte eu quero morrer aonde nasci E quando chegar minha morte eu quero morrer aonde nasci E quando chegar minha morte eu quero morrer aonde nasci E quando chegar minha morte eu quero morrer ou não